Anitta será atração da primeira festa do BBB 23, que aqui na Globo, ao vivo, dentro da casa do BBB 23, teremos festa com o show de Anitta. É imperdível, pessoal! Vai, malandra! Cantora comanda a festa desta quarta-feira, dia 18 do 1. Anitta, no BBB 23, teremos! A cantora será atração musical da primeira festa desta edição, marcada para amanhã, dia 18. Preparem-se para muita ousadia e sucessos da musa na pista. Alguém ansioso para bailar com os brothers? E Anitta, sim ou com certeza? E Anitta, sim ou com certeza?